e bom dia meninas bom dia bom dia um cafézinho né porque essa chuva que não para gente eu já tô aqui aí eu não sei se eu olho para cá onde que eu tô olhando você olha para eu acho que é aqui que eu tenho que olhar né porque eu tenho meu telefone tá assim então eu tendo a olhar para cá porque aí eu tô olhando para mim aqui eu acho que eu tô olhando para você então vou ficar mais focada aqui olhando aqui para você tá bom meninas muito bom dia Deus abençoe muito a vida de você Deus abençoe o dia de vocês é rica e poderosamente cheguei com a resenha do livro a quarta dimensão David Poyang Shu gente esse é um livro sabe aqueles livros assim eu não sei se você tem o costume de lei mas é que você fala assim eu eu tinha que ter lido esse livro antes ele o pai rico pai pobre depois eu posso fazer uma resenha para vocês se vocês quiserem é o segredo da mente milionária é o poder do hábito ele é um pouco cansativo ele é bem grandão mas ele é muito bom também e outros o homem mais mais rico da babilônia todos esses eles são muito voltados para a área financeira mas meninas eles eles são para a gente para a gente entender coisas que acontece na gente para gente é da vida não e a gente pode trazer para a área financeira lógico porque não né porque não é mas é muito bom então esse livro aqui David Poyang Shu a quarta dimensão ele fala sobre é a quarta dimensão tá bom é tô brincando ele fala sobre é as coisas que nós geramos no mundo espiritual e elas é acontecem no mundo físico a um tempo atrás eu orava muito e falava assim eu até conversava muito com a Jéssica e a gente falava e eu falava para se Jéssica eu tô orando porque eu tô gerando o mundo espiritual é obrigatório acontecer no mundo físico porque o que ele fala nessa quarta dimensão é que a quarta dimensão que é o mundo espiritual né ele é ele é cristão esses outros títulos que eu falei com vocês eu não sei se eles são cristãos ou não mas não é para cristão mesmo né assim direcionado né porque não o cristão não pode ler né esse daqui não esse aqui é fala sobre fé tá e aí o que que acontece ele é ele fala que a quarta dimensão né ela ela domina a terceira que é a que nós vivemos né então assim as coisas que são geradas na quarta dimensão que são geradas no mundo espiritual elas têm que obrigatoriamente acontecer no mundo físico porque a quarta dimensão ela em cuba a terceira é como se fosse uma galinha eu 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 comecei a imaginar dessa forma é como se fosse uma galinha em cubano os ovos ali embaixo dela e se eles são galados né não sei se o pessoal entende aí minha mãe que me ensinou né mãezinha minha mãe também é da joaninhas viu gente ela ele 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 vai gerar pintinho né então ela tá em cubando de 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 fora pra dentro né ela tá ali gerando ela tá chocando aquilo e ele fala muito isso da gente incubar da gente gerar as coisas que a gente quer no mundo espiritual pra que isso se torne verdade aqui no mundo físico né e aí a gente traz isso pra palavra de deus a gente traz isso a bíblia fala pra nós renovarmos a nossa mente a bíblia diz renove a vossa mente para que vocês possam experimentar qual é a boa perfeita e agradável vontade de deus a bíblia nós temos acho que mais de 8 mil promessas ali dentro e muitas vezes nós vivemos em escassez tendo muitas promessas disponíveis para nós e aí essas só é muito fácil falar né tá ali escrito mas como é que isso vai acontecer sabe porque muitas vezes as coisas não acontecem o celular tá deslizando aqui né peraí vou tentar ajeitar pronto meninas fiz uma gambiarra ele é sabe porque às vezes as coisas não acontecem no nosso mundo assim e a gente vê às vezes assim não eu vivo e mas eu não consigo alcançar meus objetivos quando eu tô perto de alcançar meus objetivos eu não consigo alguma coisa dá errado eu não consigo é o que que muitas vezes acontece acontece que nós estamos incubando isso no mundo espiritual vocês viram aqui no último áudio que eu mandei pra vocês que ele fala assim olha eu tô morrendo eu não tenho mais tempo de vida e aí o dente fala com ele assim se você continuar pensando assim é realmente que vai acontecer você vai morrer você vai morrer porque é isso que você está aí incubando então muitas vezes gente a gente em cuba isso sabe a gente em cuba a nossa o nosso fracasso a gente em cuba o nosso é o desastre da nossa vida a gente em cuba o fracasso do casamento a gente em cuba o fracasso financeiro a gente em cuba o fracasso profissional a gente vai encubando isso ao longo do tempo e como que eu olho como é que eu vejo que eu tô encubando alguma coisa para o mal seus pensamentos sabe quando a bíblia fala renova a sua mente renova seus pensamentos renova a sua forma de pensar renova para que você possa experimentar qual é a boa perfeita e agradável vontade de de deus porque enquanto os seus pensamentos estiverem voltados para o caos é isso que vai acontecer infelizmente infelizmente o caos vai trazer para a gente esse tipo de situação esses pensamentos vão trazer porque você vai incubando você vai gerando isso no mundo espiritual eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu comigo 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 mesmo eu tinha eu sempre quis morar em determinado bairro de belo horizonte eu passava né por por esse bairro assim é que dá acesso ao centro e eu falava assim eu vou morar nesse bairro aqui um dia eu vou morar aqui nesse bairro um dia e o bairro é o santa amélia que é onde eu moro hoje eu vou morar nesse bairro um dia e eu vou eu quero ir nessa igreja aqui que é uma igreja que tem ali na avenida portugal gente isso tem muitos anos tem muitos anos deve ser deve ter coisa assim de eu tenho 36 anos eu vou fazer 37 em março dia 24 de março por favor eu quero parabéns isso deve ter uns 18 anos mais ou menos coisa disso 15 anos 18 anos eu sempre que eu passava eu falava eu quero morar no santa amélia eu quero morar no santa amélia gente hoje eu moro no santa amélia e hoje eu frequento a igreja que eu falei que eu iria frequentar e aí quando eu olho eu falo nossa eu podia até falar que eu ia morar lá no belvedere né então o que o que que eu consigo entender com isso eu encubei isso por algum tempo na minha vida eu encubei isso eu gerei isso na minha vida e quantas vezes nós estamos gerando o caos quantas vezes eu quero que você detecte aí no seu no seu pensamento no seu dia a dia nos pensamentos que você tem durante o dia quantas vezes você está incubando o caos quantas vezes você não renova sua mente porque você pensa ah não vai dar certo nada dá certo pra mim eu sou fracassado tudo que eu começo eu não consigo terminar e aí você começa a incubar você vai incubando 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 quando você percebe você já está vivendo dentro daquilo aí você fala tá vendo não falei não é assim não falei falei é assim nada dá certo pra mim mesmo nada dá certo pra mim eu falei isso mas é realmente é porque você falou é porque foi assim que você pensou é porque foi dessa forma que você gerou no mundo espiritual a bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê e tudo que aquilo que a gente pede com fé vai acontecer entende que tudo que você pede com fé vai acontecer e tem vezes que a gente não pede coisa boa com fé não a gente pede o caos você tenta se você acredita tanto tanto que aquilo vai dar errado que dá errado porque você acreditou dessa forma então hoje eu estou falando da questão do bairro onde eu moro mas tem outras coisas que eu vivo hoje que foram coisas incubadas foram coisas que eu orei que eu busquei e que elas aconteceram porque primeiro primeiro eu gerei elas no mundo espiritual primeiro todas essas coisas aconteceram no mundo espiritual e a quarta dimensão ela se sobrepõe a terceira a terceira ela tem que obedecer a quarta se algo aconteceu no mundo espiritual se você orou e gente eu não estou falando de orar um dia, dois dias, três dias não é orar e esse livro que ele fala você orar até você sentir paz no seu coração de que aquilo já aconteceu é você orar, 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 orar e depois começar a agradecer por coisa que você não está vendo eu não estou vendo mas eu já estou agradecendo eu já estou agradecendo por quê? porque no meu coração já senti paz que a quarta dimensão já se alinhou e agora a terceira dimensão ela vai ela tem obrigatoriamente de que se alinhar isso é fé isso é fé cada pessoa vai dar um nome mas isso se chama fé a fé faz com que as coisas se alinhem e aí renove a sua mente a Bíblia diz para que você possa experimentar qual a boa perfeita e agradável vontade de Deus olha que coisa mais linda na hora que a minha mente for renovada na hora que eu alinhar os meus pensamentos aí eu vou experimentar ah Deus quer que eu fique desempregada a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável Deus não quer que meu casamento seja bom a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa perfeita e agradável ah eu não posso ser próspero Deus quer que eu viva ali pagando as contas com dificuldade a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa perfeita e agradável é bom perfeito e agradável que uma pessoa viva e totalmente de desarmonia é bom perfeito e agradável que as pessoas não tenham o dinheiro para pagar as suas contas é bom perfeito e agradável que você não viva um casamento de acordo com o que Deus sonhou para você é bom perfeito e agradável que você não seja um pai na verdade uma mãe né uma mãe de acordo com o que Deus sonhou que você seja isso é bom perfeito e agradável não é mas então por que não está acontecendo porque Deus não quer não porque você precisa renovar sua mente você precisa gerar no mundo espiritual as coisas que você quer ver aqui no mundo físico então meninas eu encorajo vocês a começar a incubar a gerar no mundo espiritual as coisas que você quer ver aqui ainda que visivelmente isso não está acontecendo não está acontecendo não está acontecendo ainda que visivelmente tudo pareça um caos mas olha o caos que você está vivendo vamos analisar o caos que você está vivendo será que você não gerou ele não aqui? será que não foi gatilhos que você mandava para você todo o tempo falando que não ia dar certo que mais uma vez você ia tentar e não ia conseguir não sei não sei qual área da sua vida comece a mudar ainda que o que você esteja vendo não seja aquilo que você quer mas comece a mudar comece a orar por isso por aquilo que você quer e comece a pronunciar comece a falar comece a a profetizar a lançar palavras que condizam com aquilo que você quer porque não adianta você querer uma coisa e a sua boca falar outra a bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração você precisa mudar e o coração que fala não é o músculo o coração o coração que fala é os sentimentos a sua boca fala do que o seu sentimento está cheio então se o seu sentimento está cheio de escassez é isso é isso que a sua boca vai pronunciar e é isso que o mundo espiritual vai entender e aí a terceira dimensão vai obedecer a quarta dimensão que foi as palavras que você lançou Deus não vai contra a palavra dele você precisa renovar a sua mente para você experimentar a boa perfeita e agradável vontade de Deus tá bom? Deus abençoe vocês muito ficou bem grandinho o vídeo mas é é resumindo assim poucas palavras tem muita, muita coisa e a segunda dica que eu dou para vocês compre esse livro esse livro pode ajudar muito, muito vocês mesmo e pode mudar a forma que vocês veem a vida de vocês a forma com que vocês enxergam as coisas que estão acontecendo dentro da casa de vocês na vida pessoal na vida profissional na vida financeira em todas as áreas de vocês esse livro aqui pode mudar muito é a forma com que vocês enxergam isso tá bom? Deus abençoe vocês paz e prosperidade é um resto de semana de bênção e eu profetizo mesmo que vocês vão incubar coisas maravilhosas na vida de vocês em nome de Jesus Cristo Deus abençoe um beijo até mais Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe